Todos os locais de filmagem estão marcados no nosso Google Maps. Olha o gato das botas, olha o gato das botas. Nós somos Paulo e Lucy, dois corações aventureiros unidos pela paixão das viagens e pela curiosidade sem fim. E queremos te convidar a fazer parte desta jornada incrível. Juntos exploraremos os lugares mais deslumbrantes e exóticos do nosso planeta. E tu foste escolhido para ser nosso convidado VIP nesta aventura. É um canhão, o resto é um canhão. Canhão é uma bala. Aproveitaram aqui o canhão e a bala, estão a ver? E balas de canhão. É um hotel? Mas balas de canhão e tem inscrições, é mesmo, olha lá. Tem inscrições e balas. Albergo San Fantino. É para frente. So, se oлетер o mais é flowers, não é para frente. Então, se o melhorar de Arya está aqui, você choca a licença. Não, mas o problema é que o número é limitado, porque o número de licassembos é elaborado por everybody. O número 179ателей é 169. E o número 169広 trade-se. Estás a ver? Não sei porque é que fizeram estes degraus Entra com os barcos se calhar Então mas como? Com a tua maré vazia Só assim Pois então É barco de obras É barco de obras sim Não podem ser muito altos Mas não bate mais pontos Não tem mais palmatos Passar a continha? Vamos Só venha a ter uma quantidade É que tem que ter mesmo Passou bem? Tem que ter mesmo Tinha que passar no meio da conta Para mandar alguma cacetada É fácil Agora que está com as moedas de zero euros Igual metem tudo Paris era de Paris Aqui já é de Lisboa Mas já é de Lisboa Não sei que é em Lisboa não é? Aliás agora está voltando a fazer moedas de zero euros Já fizeram o euro só para Ver a cortação Aventaram isso Aqui são carros as coisas O mesmo mesmo O que é isto aqui? Olha como é palco Olha lá O gatinho É a preguiça O gatinho É a preguiça O gatinho Não conhece isso Olha lá o lego aqui da doença Estás a ver? Olha aqui O legozinho Olha aqui Não vejo a perto Ele já chegou Um vídeo E tem a máscara Olha lá O moleque tem a máscara preta Tem a máscarazinha Forma a ver o papagalho Tem a maiscara Maiscara Tem a maiscara Tem a maiscara Mas olha É a televisão isso Olha lá Lúcia Metem aqui as coisas para as pedras Olha lá Estão aqui as pedras Estão aqui Estão aqui Estão aqui Estão aqui Não terão aqui Para dar pedra E a maiscara Da infância 49 euros Está barato Está barato 29 euros aqui no 12 15 euros aqui lá Espreso de lixo É francês É francês? Não é que a gente não voleva andar deve ter trazido as para esse lado próximo a paz ilhas é é com o brasil o gueto não fazia o barco se eu queria dar 70 euros meia hora para duas pessoas ou seja 35 anos por pessoa ela é quanto é custeir ir para a ilha 25 euros aerobas depende de vários e teve um dia 25 euros e pode andar o que quiseres com boi caminheta ainda estuda é livre acesso é para aqui apague não aqui não acesso ponto de academia diz ali quando diz aqui ponto de academia 2018 é para a direita e aí e aí e aí e aí e aí E lá aquela alha pequenina. Boa cidade, joa joa. Cano que é? Tem aquelas canoas que tu viste numa coisa. No quê? Naquela foto. Que era barcos, né? Que era barcos? Que era barcos. Que era barcos. Aqui se quiser andar com as coisas tem que andar com os carrinhos. Aqui não pode levar veículos. Nesse quão trotinete eletrica já era usada aqui. Nessou superiwixto. Não pode levar nele e trotinete eletrica já era por aí. Não pode levar nele e trotinete eletrica, já era tudo prohibido. Coz orais? Ficou os lados da Suíça. Como que sabe-se? Eu vi o caixão, olha, olha, lá está, olha como é que está, 12 euros, uns coisinhos. O caixão vai para a igreja, é um federal, não é? Pois é, temos, é um funeral, tem até agora na igreja, eles aqui não jogam para a água, aparentemente não é, temos, aqui não é como, aqui também não é como nem ainda. Pois, transportes. 10, 18. A gente lá põe a fotografia, não é? Sim. E aqui não, não é? É teu nome. É o seu nome? É teu nome, não é, pois. Aqui lá é uma coroa de flores, a gente lá tem, aparece a fotografia. Bora. Ai, se olha para o que está lá. Isto é um museu. É? Ah, mas tem que se pagar. Tens que entrar lá daquele lado e saís daqui. E saís daqui. Não vale a pena ver, não vale a pena. Não vale a pena. Não, não vale a pena. Não, não sei quem, não sei o que mais com ele. Não interessa. Animais de quem? Será os animais dele? O homem? Sim. O homem? Não interessa. Não interessa. Não interessa. Não interessa. Não interessa. Não interessa. Sim, vai. É estreito, não é curto? É isso, estreito. Tem uma energia certa. Algumas ficam cá dentro da cabelo aqui, lá. Isso é verdade. É outros atributos. Hã? É, são os mais abantejados. Hã? Hã? É, mas a gente anda para andar. É cá, tudo bem. Hã? Hã? A Palácio D'ário aqui é uma casa amaldiçoada. É? Sim. Aqueles que possuem ou permanecem nesta casa supostamente amaldiçoada de 500 anos muitas vezes encontram destinos terríveis. Ah, eu não quero ir para aí. É uma casa destas aqui, deve ser a horaria do outro lado. Uma casa amaldiçoada. O vidro estás a ver? Então? Nem que as têm casas amaldiçoadas. Acho que é para aqui a casa mas consegue ver. Com este treinamento. Com este treinamento de gondolas. Mete os pés também nas paredes para fazer a volta. Podemos ir até a água quase. Descarrega-se a escurrir. Descarrega aqui um bocadinho. Eles aqui tinham falta de água potável por isso nas zonas pantanosas ou isso assim faziam estes poços ou as zonas mais profundas para captar mas há água doce. Isto aqui é água doce para as pessoas beberem. Pois é água doce para eles beberem mas há uma série de poços desses aqui espalhados por Veneza. A gente já viu pelo menos 3 a 4 e depois vinha por aqui água com os canitos após distante Sim por isso este é o poço de água doce, entre os já mostramos e fomos mostrar ainda este é um deles só precisava de beber, comida traziam, o pior era a água doce, essa água salgada é o que não falta aqui, agora a água doce é o que eles tinham falta. Aqui lá é uma cabine de pofónica, uma cabine de pofónica, uma cabine de pofónica, uma cabine de pofónica. São as sete moedas que está aqui a dizer, as sete moedas, vinte, vinte, dez. Mas, até fazes fax e sms e não sei quem, fazes tu já um pouco. É giro. Já um bocadinho mais evoluída é essa. Com muitos autofones. Com muitos autofones. Com muitos autofones. É. Este é o zameiro das gondolas. Está muito giro. É. E lá, isto é mais caro, os 3,5, quanta coisa? Nem é caro? É o mesmo preço. 3,5 também? Olha, como é caro, eu tenho que ser, era 1,90. 1,90, pois, é. É muito caro. Que são bons. a dar um dos melhores sim malas elegidas com o relógio? este tem um tofone qual é o preço? não sei que não tem não tem para não te assustar aquela do tofone não tem engraçado os cintos são os vinteiros ou os dois trinteiros? não 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 ó Ali antes que não havia trações destes, 10 euros, que nem para aí. Olha, vou usar pizza para abrir garrafa, para abrir garrafa, saca arolhas e o outro, 18 euros. Eles aqui tem qualquer coisa desses vidros, não tem? Tem, 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 tem uma fábrica de vidros. Parece que o valor daquilo é vidro. Espera. Vamos ver? Olha, veste a Ale. 10 de fevereiro de 2024. É o Valeu. Sim, é o tipo Valeu. O que é que é? É os fatos que eles têm. O que é que é? É o Valeu. Ainda não é o Valeu. É o Valeu. É. O Valeu. e os franceses um quadro feito só com cuecas minheiras ali, são com bundas olha o que estão a ver ali é venta tudo agora é pronto quanto é que custa aí os suti mamas? oh, está caro mais as tu mamas não estão habitadas a... até puxo pois sentem-se nas nuvens, já não as aqueço pois não querem pois não querem, por rejeitam olha, estás a ver, precisa de uma escarazinha ali como é que era? não é feiticeiro, como é que é o nome dela? aquela que usava mascarilha olha, uma chivata isto é para riar é que é? olha, nas mulheres ou nos homens? os irmãos e os homens uma chivata estes são bonitas é que não as vês? olha o gato das botas olha o gato das botas olha o gato das botas olha as botas dele o gato das botas o mariletas este é o gato ele é gato tem gata? tem os gatinhos mas estes não são das botas 120 euros ai meu Deus então, as peras e seus molecos estão bem é tudo feito à mão isto, pois deve ser sim olha o gato das botas outro gato das botas olha lá as botas dele olha além está o outro olha as botarranas dele e aquele também esta é a branca de neve é a branca de neve é o gato escuta lá Pinóquios aqui aquilo é a vó mer que faz os óculos pois calhar pois que já faz os óculos pois calhar Ainda bem, aos calhares. Deixei que era bonito para a gente não ter pães. É para tapar as garrafas. Não tem coisas dessas não. Mas não tem de beneda. Os perfumes. As máscaras. Olha, estão lindas. Não tem nada a ver com os clientes distantes. Pode ser que isso não vai trabalhar. Está a dizer? Estava me a dizer, era? Não, está ali escrito. Está ali escrito. Está ali escrito. Não, mas está a dizer dentro. Não está a dizer fora. Está ali dentro de cá. Não é o que vai trabalhar. Está ali dentro de cá. Montada no cavulinho. Isto é a mesma coisa para cavalo. Se calhar aqui tem, não? Não sei. Isto é mais decoração. Não, é uma decoração não, porque eles têm as coisas, têm botas e têm tudo. Então, não é isso que não é decoração? Olha lá aqui as botas. E bem bonitas. Devem ter aqui qualquer coisa. Olha aí na vez a roupa deles. E entre 90 e 30 e 70. E tem os casacos deles. Pois, casacos. Milena. Olha lá os chapéus. Hermes. Olha aqui as chapéus, estamos aqui na terra, se pode andar. Não é ficar lá fora, ontem já te viam outras vistas. Não. O teu vestido é tão lindo, olha. Não, não é, não é. Não é, não é. Não é. E aí, mas... Não é, mas... Não é, mas... E aí, mas, você vai dar os dois trabalhos, titã. Então, vai dar a outra. Não, não, não. Não, não. É só um outro lado. É só um outro lado. Não, não. Obrigado. O que é que diz ali? 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 O que diz ali? Onde não foi? O que é que diz aqui? É um prazer, uma ponte só para aquela casa, não é? Pois para as duas, essa aí tem o barco, é uma boa visualização, mas também tem muito tráfico marítimo aqui ao lado, mas é engraçado. Ah, e já não tem carro? Pois, nós temos carro e ainda é pior. É muito pior. Ah, está aqui do lado direito, deve ser qualquer coisa assim, serviço de góndola, 90€, isto aqui ainda é mais caro, 90€, 30 minutos, 35 minutos, 110, à noite é um bocadinho mais caro. Esta casa aqui é uma biblioteca que ela está ali, e aqui é a igreja de São Vidal, vamos lá ver aqui a igreja de São Vidal, choro esculturado, se não se pagar nada, vamos lá ver. Bom, a pena vai haver de qualquer notícia, aí não se peça que amanhã a roupa, a outra não tem. É amanhã a conserto aqui. É amanhã a conserto aqui. Amanhã que é conserto. É. Ah cá, aqui é para fazer conserto aqui, vamos fazer conserto aqui. É por causa do som do eco? É o euro. É o euro. Mani, mani, bagduva. É o estado manu, mani, bagduva. É o euro. Obrigado. O que é isso? Nicolô Tamazeu. É só igrejas e hotéis. Igrejas e hotéis. Também. Outro lado é Hotel Santos. Não sei o quê. Olhas para o outro lado, igreja não sei o quê. É umas imobiliárias. Então, as imobiliárias... E poços? Aqui para virar algo fresco aqui. Aqui um. E ali outro. São poços. Outro poço aqui. É comprado até logo dois poços. Até logo dois poços. Então o pessoal tem que beber água. No caso falhasse um, não tinha outro. Será o quê é isso? Aí tem outro poço. E está tudo batido. Isto te faz lembrar ser um mosteiro? Ah, mas pode passar por aqui e para ali. Bora. Pode? Pode. Parece ser um mosteiro. Não parece? Sim. Mas também estás a ver que não vês aqui gatos? Aquela coisinha... Um chapéu da Teusa comprava. Mas tem que ter rola. Mas fez dez euros. Qual é os preços agora? Ele fez quinze porque é dez. Não, ele disse dez. Ele disse vai, leva dez. Apoço de água. Mas não, eu queria que o ponceiro. Pois? Pois? Poço de água. Tem aqui os três símbolos. Para os povos não pousarem. Este era um mosteiro. Este era um mosteiro por tudo... Tem qualquer coisa assim. Está aqui já... Está apagado já. Vamos lá. Dorme. Está aqui na igreja. Olha, mas vemos aqui um gato. Ainda se costuma ver aqui grandes gatos. Vamos lá. 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 Oito e seis zeros. Um é para a ida e o outro é para a volta. Já está visto? É engraçado, oito e seis zeros não. As seis zeros é só para cima e depois oito zeros é para baixo. Não, seis para subir e oito para subir e descer. Já não andares? Joga-te lá de cima. Para a água. Deve haver outras casas. Ou elevador, sei lá. Não faço ideia. O grande teatro de Veneza. Estão a ver? Com mil lugares. Estão a pegar, não é? Não, não. Não? Não sei isto. Isto é porque quero. Deixa-me ver. Ah, isto é a visita guiada a estas horas. Estão a ver? Estão aqui. Estão a ver? Estão a ver. Estão a ver. Vamos agora, uma telemétrica de distancia, bora, bora, aí está a Isa para não sentar-se A Isa está uma rebelde, na centelha sentou-se, está uma rebelde para dizer rebelde Sim, disseram maestra, maestra a professora Maestra, vamos ver onde é que vamos agora, espera aí Outro poço Eu vou meter ali o coisinho já, tem muito tempo para a água Bem-vindos a Veneza, a Almas Adventures Itália, Veneza Bem-vindos a Veneza, no Almas Adventures Veneza Yes Minha Veneza Minha 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 mas o mundo é um pouco mais que o mundo faz uma moça de milhares então eu acho que é um pouco tempo e a gente vê que no mundo é do que no mundo é da vida e você tá no entro de milhares e aí o outro que são os retratados que tem uma guia, que você se ajute a um dos de milhares e nos outros, nós vendemos milhares e é tudo isso que temos que fazer então é a faculdade de milhares Então, não podemos competir com os milionários de gama e outros que a gente já faz. Então, você vai fazer isso? Vamos ver se isso vai funcionar. Porque o mundo nos achou, o Guilhamey, é assim bom que o Guilhamey. Eles vão pagar 2 milhões de dinheiro. E aí, os animais que vocês ficam na vélos. Eles ficam lá na frente. Os animais que eles ficam na vélos. é bom bem-vindo ao mesas ventures hoje por veneza eu também e aí 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 praça São Marcos, é a famosa praça de São Marcos aqui, não é por meio, uma ponte com comércio em cima, feitas à mão, aí temos ali um barco, carrega e descarrega, é isso, antigamente era uma colónia de liporosos. Os ossos do dragão, são aqueles 3 ali, estão vendo aqui, 1, 2, 3, não me dão conta de água eles aqui, é assim pra lá correr dia e noite, hã? Temos de tocar os dois no coração, onde é que está o coração? Está do outro lado da arcada, esta ponte, é onde se encontrava aqui prostitutas, vinham para esta zona. A divisão do quê? A divisão do quê? Até era entre os grupos, os grupos andavam a cair a porrada, aqui um segundo esta ponte. A ponte dos prisioneiros, os prisioneiros passavam ali por aquela ponta, e este é o barco Vaporeta, que é aqui o autocarro aqui da região, e vamos ao mercado de barco. As águas do nosso são maiores do tamanho. Capixinho? Sim, e como que é pomo? Vamos lá ver. A bola de chocolate ainda é para mim? É, é para ti. Roupamentos da Lúcia. Barato ou? Ainda bem que foi barato, mas sim caro. Quanto é caso? Uma porcaria daquelas. R$19. Trazer dinheirinho. Trazer dinheirinho. Trazer dinheirinho. Trazer dinheirinho. Trazer dinheirinho. E o que eu não presta. Pois, mas pois é isso. Paris, Torre Eiffel. Paulo. Lúcia. Bienvenuto à Veneza. Encontramos-nos no Sara. Istão por marrocos. Da Serra de Navade, por Londres, por Gibraltar. E na Ilha Terceira, nas Berlangas. Tchau. 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 Tchau.